Alô Varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, e o Santos Futebol Clube tem o São Paulo logo mais às 16 horas no Morumbi, você vai conferir as escalações, os desfalques e também a arbitragem para esse grande clássico com transmissão do varanda. Quero falar também sobre o mercado da bola, o vai e vem de contratações e saídas no Santos Futebol Clube, quem é que ainda pode chegar e quem é que ainda pode sair no Peixe, tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o torcedor Santista está preocupado com as contratações ainda em número pequeno nesta janela. O Santos que contratou três jogadores, Dodô, Gianluca e também o Furque, né? Julio Furque. Aliás, o Furque deve chegar ao Brasil na segunda-feira, vai realizar exames médicos e depois precisará voltar para o México, onde terá uma partida de despedida pelo Atlas na próxima quarta-feira. E só depois de quarta, o jogador retorna ao Brasil e aí vai ficar à disposição do treinador Paulo Turra. O Furque pode acabar estreando contra o Botafogo no próximo final de semana na Vila Belmiro. Dodô estreia no clássico de hoje à tarde, já está no BID, está relacionado e olha, hoje teremos Pedrinho e Escaramuça entre os relacionados. A grande novidade de Paulo Turra no banco de reservas e também o Gianluca, né? O Gianluca que foi aprovado nos exames médicos no dia de ontem, ainda não está relacionado, poderá inclusive treinar normalmente já na próxima semana, mas também dificilmente vai ser titular contra o Botafogo no próximo final de semana. Talvez o Gianluca possa ficar no banco contra o Botafogo, mas não acredito que o Gianluca, pelo tempo que está sem jogar, né? Já apareça entre os titulares contra o Botafogo no próximo final de semana. E o torcedor Santista está preocupado, porque sabe da limitação do elenco Santista e até agora somente três contratações chegaram, sendo que o Furque, neste momento, não vem para ser titular porque o Marcos Leonardo é o titular absoluto do Santos ali como centroavante. O Gianluca, oito meses sem jogar e o Dodô, que é bom jogador, mas era terceiro reserva no galo. Portanto, a preocupação do torcedor Santista existe. A partir do momento que o torcedor viu as frustrações, né? Nas negociações do Zalazar, do Bruno Henrique e a dificuldade que o Santos vem enfrentando, inclusive, para contratar o meio campista argentino Pereira, o torcedor já começa a ligar o sinal de alerta mais uma vez. Mas, faltando aí pouco mais de dezoito dias para o encerramento da janela, o Santos corre contra o tempo para reforçar o seu elenco. E, olha, o Santos não desistiu do Pereira. O Santos também avalia a situação de Diego Pituca, que realmente está custando muito caro para sair do futebol japonês. Luiz Gustavo também é um jogador avaliado pela diretoria Santista, mas tem muitos jogadores que ainda podem deixar o Santos nesta janela. Por exemplo, o David Washington pode ir para o Mônaco, o Marcos Leonardo pode ir para Lázio e o zagueiro Joaquim também tem propostas. Portanto, três jogadores do Santos que ainda podem deixar o clube nesta janela. Além de Lucas Pires, que também tem proposta, este está afastado. Soteudo também, o Santos avalia algumas propostas. O Santos quer vender o jogador, mas só tem proposta por empréstimo. Portanto, o Santos pode perder ainda mais cinco jogadores nesta janela. E aí, meu amigo varandeiro, vai precisar contratar urgentemente. E aí que mora o perigo. Andres Ueda e Paulo Roberto Falcão se mostram a cada janela lentos e, olha, com pouquíssima habilidade para contratar jogadores. O Santos é um leão na arte de vender atletas. Agora, é um gatinho quando se fala em contratações no mercado. Isso preocupa demais. Perde muitos jogadores, mas não sabe repor com a mesma qualidade. E olha que repor com a mesma qualidade, quando se fala de um elenco mediano, não é tão difícil. Mas, mesmo assim, o Santos tem dificuldade de repor as peças. E, olha, ontem eu falei sobre o Gabriel Pirani, que o Santos está vendendo, mas não impacta diretamente o elenco porque não estava fazendo parte do elenco do Turra, né? E sim, fazia parte do Fluminense, que ele estava emprestado até o final do ano. A negociação do Gabriel Pirani vai envolver cerca de R$ 8,5 milhões para o Santos Futebol Clube. O Santos que está vendendo 70% dos direitos econômicos do Gabriel Pirani para o DC United. Uma parte deste valor será direcionado ao Fluminense, que tinha uma cláusula de vitrine, né? Pelo Gabriel Pirani no empréstimo do jogador. Então, o Fluminense deve receber cerca de 10% deste montante que o Santos vai receber pela venda de Gabriel Pirani. O torcedor vai se preocupando agora. Vai entrar muito dinheiro, né? Já entrou o dinheiro do Ângelo vendido para o Chelsea. Aliás, não entrou ainda nos cofres do Santos, mas vai entrar nos próximos dias. O Marcos Leonardo sendo vendido também, vem grana. Vai entrar agora o dinheiro do Gabriel Pirani, vendido ao DC United. E o Rueda precisa colocar esse investimento também no futebol para que o torcedor, né? Volte a ter alegrias dentro das quatro linhas. Meus amigos varandeiros, a bola vai rolar 16 horas no Morumbi para Santos e São Paulo. A partir das 14 horas, o Varanda Futebol Debate estará direto no palco da partida para uma grande transmissão. E para este jogo, o Santos não terá no banco de reservas Paulo Turra. Ele que foi expulso na última partida na vitória contra o Goiás. Também não terá o goleiro Vladimir Reserva. Também foi expulso. Rodrigo Fernandes e Luan Dias tomaram o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Turra terá a volta de Dodi como titular. Sai Rodrigo Fernandes, retoma a titularidade o meio campista Dodi. Lucas Braga permanece no time titular. Portanto, Lucas Braga será o titular do jogo de hoje ao lado de Mendoza e Marcos Leonardo na parte ofensiva. E Dodô estreia pela esquerda. Vamos conferir as prováveis escalações de Santos e São Paulo. Está aí na tela para você o Peixe com João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Kevison, Sandri, Dodi e Lucas Lima, Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo. Já o São Paulo, comandado por Dorival Júnior. Terá em campo Rafael Nugou, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista, Luan, Alisson e Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Luciano e Calieri. Quem apita o jogo hoje é Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. O Morumbi vai receber um público recorde talvez na temporada. É esperado mais de 58 mil torcedores no estádio do Morumbi, que vai estar aí praticamente lotado para o clássico de hoje à tarde. São Paulo que vem aí embalado, né? Após a chegada de Dorival Júnior, eliminou os Palmeiras na Copa do Brasil. E realmente a torcida do São Paulo está empolgada com esse momento na temporada. É um jogo muito difícil, viu, meus amigos varandeiros. É um jogo muito difícil. Claro que o São Paulo tem um favoritismo no jogo de hoje, mas não é impossível que o Santos consiga um bom resultado no Morumbi, não. A gente sabe que o São Paulo é um time talvez mais organizado. O Dorival rapidamente conseguiu colocar a sua cara nesse São Paulo, que tem já um elenco mais qualificado que o do Santos. Teve um investimento muito maior na temporada, por mais que a torcida São Paulina critique o Cazares, né? Ele investiu mais no futebol do que investiu o André Zueda. Então, naturalmente, o São Paulo jogando em casa com um elenco melhor que o do Santos seria favorito. E olhando o trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo no São Paulo, isso acaba, de alguma forma, fazendo realmente o São Paulo como favorito para o jogo de hoje contra o Santos. Do lado do peixe, o Paulo Turra tem sido muito eficiente nas suas atitudes fora de campo, né? Ele tem feito uma limpeza no elenco, que isso pode, de alguma forma, custar um pouco caro nesse momento inicial, mas lá na frente vai ter um resultado muito interessante para o Santos. A limpeza que o Paulo Turra vem fazendo no elenco, ela é fundamental para que o Santos possa realmente contratar novos jogadores e, claro, substituir aqueles jogadores que, até aqui, não mostraram nada pelo Santos Futebol Clube. Então, de início, talvez gere algum impacto negativo, porque o Santos limpou o seu elenco, já afastou sete jogadores e não trouxe outras peças. Não fez a reposição, somente o Dodô, que vai jogar no dia de hoje. Então, talvez, inicialmente, possa ter algum impacto negativo, mas eu tenho certeza que essas mudanças do Turra podem surtir um efeito muito positivo mais à frente. Me agrada o começo de trabalho do Turra. Eu acho que o Santos não é um time que joga bonito com o Paulo Turra e não vai jogar. É natural que não jogue, porque não tem peças para fazer isso. O Turra é da escola gaúcha, é discípulo de Luiz Felipe Scolari, que nunca foi adepto ao jogo bonito. Então, não dá para esperar que o Santos de Paulo Turra vai jogar o fino da bola. É preciso cobrar do Turra competitividade, é preciso cobrar do Turra um time que sabe marcar muito bem e que consiga, no contra-ataque, ser letal. É isso que eu espero do Santos hoje, que marque muito, que tenha muita entrega e que consiga aproveitar os contra-ataques para, quem sabe, surpreender o São Paulo jogando fora de casa. É isso, meus amigos varandeiros, são as informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!